Luffy, um dos piratas mais fortes de One Piece contra o Naruto, um dos ninjas mais fortes do seu universo. Quem venceria essa batalha? O que teria acontecido se o Ace não tivesse morrido em Marineford? O Luffy já superou o Kaido, e se o Kakashi tivesse muito chakra, ele seria o mais forte de Naruto? Seja muito bem-vindo ao quadro de perguntas e respostas mais legal do YouTube. Ou mais chato, né? Depende do seu ponto de vista. É, aqui são respondidas as dúvidas mais interessantes do mundo dos animes. Então se você tem alguma dúvida sobre algum anime e quer ver ela respondida em vídeo, se inscreve e fica atento na comunidade do canal. Pois assim que eu pedir as perguntas pro vídeo, você manda a sua. E nesse vídeo terão perguntas sobre diversos animes, então eu separei em partes. Eu vou começar respondendo as perguntas sobre One Piece, depois eu vou pra Naruto, depois Jujutsu Kaisen, e assim vai. Sem mais delongas então, vamos para as perguntas. Bruno Daniel, na sua opinião, quem é o personagem mais forte atualmente em One Piece? E mano, essa é uma pergunta um pouco complicada de se responder. Até porque há muitos personagens que estão no topo, que ainda não tiveram seus poderes revelados. E exemplo disso, temos o próprio Imusama. Ele é o líder do governo mundial, e até o momento, apenas tivemos um pouco do vilúbre da sua força. Ou até mesmo o Shanks e o Dragon. Até o momento não foi mostrado esses dois em uma luta séria, com ambos utilizando toda a sua força. Então por especulação, ele me atrevo a dizer que o Imusama é o mais forte de One Piece. Até porque ele venceu o Joy Boy do passado, e ainda por cima é quem governa o mundo. Ele também é destinado a ação dos vilões finais da história. Então não tem como ele ser alguém fraco. Se Luka Zord, Luffy já superou o Kaido? E essa é uma dúvida que muitos fãs ainda possuem. E a resposta dela é bem clara. O Luffy ainda não superou o Kaido. É bom lembrar que ele só venceu a fera, porque o Kaido estava muito cansado. Ele lutou contra diversos oponentes, e derrotou Luffy umas 4 vezes seguidas sem parar. E isso tudo enquanto carregavam a ilha inteira. Se o combate fosse num contra um, com ambos sem nenhuma restrição, infelizmente não daria para o Luffy. Até porque, o Kaido não é considerado a criatura mais forte do mundo à toa. Gusta 167. O que teria acontecido se o Ace não tivesse morrido em Marineford? E bem, se o Ace não tivesse morrido, basicamente ele se tornaria o rei dos piratas. Com a força e o potencial de evolução que ele tinha, sem dúvida ele seria um dos piratas mais fortes que já existiram. O próprio Gold Roger disse que seu filho seria o próximo rei. E vale ressaltar que o Ace tinha muito mais potencial do que o próprio Luffy. Se pararmos para comparar, o Ace é praticamente um prodígio. Ele dominou o Haki e os poderes da sua fruta com muita velocidade. Com apenas 20 anos de idade, o Ace já era capaz de criar um mini Sol. Agora imagina o que ele poderia fazer quando estivesse mais velho e mais experiente. O Ace de fato tinha um potencial enorme. O próprio Barba Branca reconheceu isso. E queria fazer com que o Ace se tornasse o rei dos piratas. Isso sem dúvidas iria acontecer. Mas infelizmente, o Ace morreu cedo demais. Pão Dedo. Ele se sabia usar os Hakis? Se sabia, conseguiu usar o Halshoku? E eles dizerem que o magma era mais quente que o fogo para matar o Ace era só uma desculpa. Já que na hora o Akaino não usou Haki. E essa pergunta também é muito boa, pois muitos não sabem. Mas o Ace sabia usar os três tipos de Haki. Tem até uma pequena cena em alabasta bem no começo do anime que mostra o Ace usando o Haki da observação. E muitos nem perceberam isso acontecendo. E ele também possui o Haki do Ei. O Ace despertou o Haki do Rei bem cedo. Ele ainda era apenas uma criança quando despertou esse poder. É mostrado ele usando para conseguir salvar o Luffy de ser morto por um pirata. E sobre o Akaino, naturalmente o magma vence as chamas. Então é totalmente normal que o Akaino tenha uma enorme vantagem sobre o Ace. E aqui o Vitor mandou uma pergunta enorme. Mas resumindo, ele quer saber quem evoluiu e que tem o maior potencial, o Luffy ou o Naruto. E bem, considerando que ambos são os protagonistas de suas histórias, eles são os personagens que mais evoluíram dentro dos seus enredos. Os dois conseguiram atingir um patamar de evolução gigantesco. Porém, levando em conta o potencial de cada um, o Luffy sem dúvidas tem mais potencial do que o Naruto. Até porque, para o Naruto conseguir chegar onde chegou, ele precisou de muita ajuda externa. A única coisa que o Naruto não precisou de ajuda para dominar, foi o clone das sombras. Tirando isso, tudo ele precisou de ajuda. O Naruto só é muito poderoso por causa da Kurama e do chakra do Hagoromo. Se não fosse por isso, o Naruto não seria um dos ninjas mais fortes do anime. Já o Luffy, aprendeu a maioria das suas técnicas sozinho. O seu maior poder, vem da sua própria força de vontade, que é o seu Haki. E sobre os seus poderes, a única coisa que ele precisou de ajuda para dominar, foi a quarta marcha. Fora isso, tudo ele aprendeu sozinho. Enquanto o Naruto precisou de muita ajuda. É o The Albuquerque. O One Piece vai acabar em que ano? Bom, particularmente, eu acredito que One Piece vai acabar em 2027. Pois a obra foi lançada em 1997. Então em 2027, o One Piece completará 30 anos de lançamento. Na minha cabeça, faz muito sentido o Oda querer finalizar sua história com exatos 30 anos de trabalho. Mas e você? Quando acha que One Piece vai acabar? Comenta aqui embaixo. Cristal Devon Atualmente, você acredita que o Zoro superou o Katakuri em poder? Sim, eu realmente acho que o Zoro já superou o Katakuri. Na verdade, eu acredito que até mesmo o Sanji também já o superou. O trio monge do Chapéu de Palha, eles estão em um nível muito elevado de força. Provavelmente, entre os piratas, só a tripulação do Shanks consegue bater de frente e vencer a tripulação do Luffy. De resto, acho que nenhuma outra venceria o Chapéu de Palha. Talvez a tripulação do Baba Negra consiga ganhar. Mas é só um talvez mesmo. Isabela Kain Se o Kakashi tivesse o Chakra do Naruto, ele virava o Gojo. Se o Kakashi tivesse o mesmo nível de Chakra que o Naruto tem, ele seria o ninja mais forte da história. O cara simplesmente possui mais de mil Jutsus em seu arsenal. Durante as suas lutas, ele simplesmente iria invocar os mil Coins das Sombras e iria usar Jutsus até não sobrar mais nada. Sério, nenhum ninja iria conseguir bater de frente com tantos poderes variados sendo utilizados de uma vez só. E vai lembrar que ele também iria conseguir usar o Mangekyou Sharingan diversas vezes. Não tem como. O Kakashi com o Multichakra seria uma apelação total. Flugha Qual poder tu acha que tem o Mangekyou da Sarada? Suzano Rosa e talvez algo parecido com a Materaça. Jonathan Ackerman Jujutsu é clichê ou não? Essa é uma pergunta bem polêmica, mas Jujutsu Kaisen é realmente um anime clichê. Se você parar para analisar, muitos personagens e muitos aspectos da história do anime foram copiadas de outros animes famosos. E esse é até um dos motivos que Jujutsu fez tanto sucesso tão rapidamente. Basicamente, o criador pegou tudo que deu certo em outros animes e colocou em Jujutsu. Mudando apenas alguns aspectos para não perder a originalidade do anime. Mas agora eu quero saber de você o que é das perguntas que foram respondidas aqui no vídeo. Concorda que o Luffy tem mais potencial do que o Naruto? Comenta tudo aqui embaixo que eu quero ler e responder o seu comentário. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Já se inscreve e ative o sininho das notificações. Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então não esquece de ativar o sininho para você perceber vídeo novo quando eu postar. E é isso, muito obrigado por tudo, valeu, fui lá!